Música 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 Olha a disputa final, vai começar É Dimas Gonçalves e Grinchas, agora é hora É Saigon, equipe VEG com Yamanda Mata aqui Em segundo lugar de notas, mandou, mandou pra fora Começou, é disputa final em Americano do Brasil Luiz Carlos Goiânio Não boiada na disputa final Começamos a disputa final com chave de touro Dimas Gonçalves chegou na final, na vice-liderança da competição Caiu desse touro no primeiro dia e novamente ele vai ao solo Na contramão dele, o Saigon aumenta a velocidade Infelizmente não paga passada, sem notas Percebeu que o touro já deu uma escorregada aqui Exatamente Se molhar mais que isso, não tem como pular Simbora, a grande disputa final, vem ele É o grande Carlos Serguinque de Anágua Paz É duplo malte, aí vem o boi Aí vem o boi, destaque do Barretão nesse ano Aí vem o touro da Companhia VR Na pressão desse touro Com essa arena desse jeito, o Júnior Vem máquina pedreira aí No Barretão deu a nota de 89.50 Que é raro um touro oferecer uma nota grande dessa lá na final na Liga Nacional Um touro avaliado em mais de 400 mil reais Um dos principais touros da atualidade é o duplo malte Se parar, fula pra ponta, pra cima Carlos 200 mil reais, muita gente tem Um touro que nem esse é só VR É duplo malte na final É marca Texas É grupo CBM Eventos O selo de qualidade dos eventos em Goiás É ele, Carlos Serguinque de Anágua Paz na final Mandou pra fora Tudo embora, duplo malte Mandou Luiz Carlos Goiânio Esse é o famoso atleta de pulo, Júnior O gigante duplo malte da VR Precisa de um metro pra fazer o serviço Um pulão esticado E quando vem na contramão do Kaique Olha a altura que esse touro pula Infelizmente ele não paga a passada É máquina de pulos, touro da Companhia VR Um abraço pro Elvis O Elvis é o mago da comunicação da prefeitura Ele que produz o vídeo, os vídeos E todo o material do marketing Dessa festa linda Valeu Aí vem na final É Tiago Costa de Americano do Brasil Ele é daqui e tá na final É Lua Nova Barambos mandou a boiada A sétima posição é dele 85 pontos e 75 Daqui de Americano do Brasil Na disputa final Eu tô no pátio do posto Aí mandou pra fora na final Atimou, foi, vai meninão Mateu e entrou Ele é de Americano do Brasil É espetacular pra fora Luiz Carlos Goiânio O trem patinou com o Tiago Costa Enxerga a primeira parada na grande disputa final E olha no sistema demais O touro tem uma escorregada Ele brecou no joelho e quando o Lua Nova deu seta Vem na mão boa do lado esquerdo E ele é atrevido Olha ele abrindo a perna de fora Mostrando pro juízes total o domínio da situação O prata da casa faz a primeira parada Na grande disputa final Vai ser avaliado Aguardando o Lua Nova Patrocinador do Lua Nova Beleza Vamos agradecer aí aos nossos patrocinadores Autoescola Americano do Brasil O vereador Marcinho do Afonso Agradecer também ao José Carlos Simões É o patrocinador do Espaço da Festa E o supermercado Adenilson E supermercado Sarandir Já chegou a nota, Júnior 87 e 75 Aí vem ele na final É João Carlos de Lua Ele vem no chacal O toro da companhia do Gustavo Barão A décima posição é dele 76 pontos e 25 na final Alô Bruno Sorriso Põe mais uma na conta E o gigante É João Carlos de Jaraguá É chacal na disputa final Embora na final É chacal Mandou pra fora Vai no boi Pra cima dele meninão É disputa final De contramão parando nele Escapou Que pena Luiz Carlos Goiano Toro chacal É do Gustavo Pro moço de Jaraguá Quase que deu Que pena Judiação e a bandeira vermelha Eu já vejo na pista Eu achei que ele tava com a montaria dominada Um excelente animal Na contramão dele ali ó Infelizmente Literalmente Ele é engolido pela roda Toca no toro Antes dos 8 segundos É considerado apelo Sem nota Nós temos brindes Em nome do vereador Em nome do prefeito Moretzão E do Jean Alex Brinde pra essa galera De americano do Brasil O Faina vem agora Ele é o grande Igor Rosalino Campeão de Santa Rosa Ele vem de Moza No overlock Atenção meu amigo Atenção Larisse Alô prefeito Moretzão Atenção pro fundo Desse boi Um dos competidores Aqui em Goiás Em destaque Nesse ano A grande topada Do rodeio Interamericano do Brasil É Real Pierlock Mandou pra fora Vai Que mudada Comer duro É Igor Rosalino Palmas Palmas A ele Luiz Carlos Goiano Ele parou na máquina da VR Ele comemora Porque sabe Que fez uma passada perfeita Na grande disputa final Olha no sistema de margens O overlock Prancheca o Igor E quando vem na contramão Olha a dança Ele solta o corpo Em cima do touro E volta no fio Do lombo do Marruco Toda técnica Toda experiência Do competente Igor Rosalino Vai ser avaliado Aguardando o julgamento Nota Ele assume a liderança 86.25 Ele tava em quinto de notas Com essa parada Pula pra ponta E são 10 direto na final Exatamente Aí vem mais um competidor Na final E agora vem nada mais Nada menos Que o líder da disputa Até aqui É ele Aí o Tom Alves E Jesus Ele vem Ele vem do fera do zap A companhia Gustavo Marão Mandou Ocupando a primeira posição Vez que mal Júnior Vem o líder Foi ultrapassado E está 14.5 pontos Atrás do líder Ou seja Se parar Ele pula pra ponta Lembrando Esse touro Somente esse ano Já deu 6 títulos de campeão E pode vir o sétimo aí Pra cima aí O trabalho da equipe do planeta Te leva dentro do escritório do peão E te mostra A classificação geral Totalmente atualizada Ele vem Aí o Tom Alves da Silva De Jesus Ele estava liderando a disputa O Igor parou no gol e assumiu Só que a diferença agora é pequena Apenas 14.5 pontos Parando no touro Assume de novo É feira do zap É do Gustavo Na disputa Aí pra fora na final Mandou 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 Encaixou De Jesus Por isso O menino Joveu Bandeira vermelha Sai fora Luiz Carlos Goiano No meio da montaria dele Os três juízes lançaram ao mesmo tempo Bandeira vermelha na arena Júnior Infelizmente Goiano As regras são rígidas e claras Você não pode tocar no touro Antes dos 8 segundos Porque é considerado a pena ali O três se mostrou O exato momento Que ele tocou no cupinho do touro E naquele exato momento Já não malia mais nada A bandeira vermelha Já pulou dentro da arena Cronômetros travados Irregularidade Não é avaliado O Igor continua O Acendo Líder Continua na liderança Igor Rosalino Entrou em quinto Tá na liderança Ronan Patrocinadores Beleza Agradecer ao pessoal da loja Sonho Encantado Agradecer também a José Carlos Simões Agradecer a Autoescola Americana do Brasil Vereador Marcinho Gráfica São Jorge E Brasalto Auto Peças A classificação já saiu lá O Igor Rosalindo ainda detém a liderança Aí vem ele na quarta posição É Carlos Eduardo de Araguaína Aí o Tocantinense no medroso O torno do Gustavo Barão na final Aí vem o competidor Que tem uma diferença considerável Ele tá em quarta E a diferença são 80 pontos Júnior 80 pontos Geralmente o touro de final Dá notas acima de 85 Ou seja Se parar Ele assume a liderança Pra cima Dudu Vai pra cima Dudu De Araguaína do Tocantinense Vai Ele vai no medroso O barão mandou Pra fora meninão É disputa final É disputa final Ele sente o braço No primeiro pulo do touro Medroso O touro do Gustavo Até mesmo o super campeão Às vezes ao chão O medroso é máquina Porque ele levanta bastante À frente ali O Dudu perde as pernas Em cima do touro E infelizmente não paga passada Desce antes dos 8 segundos Mas tá na final Tá com dinheiro no bolso O Igor continua liderando Alô Ronan Patrocinadores Ronan Agradecer a mérito Contabilidade Sara Bordados Goiás Agropecuária Alto Posto Bom Tempo Doutora Carla Canize E Supermercado JL Ele que vem agora Na oitava posição É o grande Matheus Henrique Ele representa a Moçakland E vai no Asa Delta A diferença dele Pra o líder Essa é gigante Pesadão 167 pontos Ele não pode ser campeão Mas pode ocupar Uma boa colocação Premiação do primeiro ao quinto Ele pode pular no cinco E ganhar um bom dinheiro Se pular no cinco Vai com o dinheiro Ele vem e o Matheus É Matheus de Moçakland Do Vale do Araguaia Asa Delta Todo da BR A oitava posição É dele Alô CBM É do Jalobruno Azeite e manda Meninão Mandou pra fora Vai Que boi que pula Já patinou Como é duro Esse menino Asa Delta Da BR Espetacular Que pena Que pena Não Vai ser avaliado Disse o Fred Senado positivo Dos nossos três juízes E o Goiano De Moçakland Vai ser avaliado Asa Delta Seu pulando pra frente Ele vinha brecando No joelho Ele o touro Põe ele de lado Vai custar alguns pontos Porque ele não teve Total domínio Mas o que importa É os oito segundos E esse garantiu Vai ser avaliado Aguardando o julgamento No sistema de imagem Com essa parada Mesmo sendo penalizado Em alguns pontos Ele pode pular Pra dentro dos cinco Onde tem o dinheiro Exatamente Premiação do primeiro ao quinto Se ele entrar entre os cinco Pega um bom dinheiro Com certeza Anota setenta e oito pontos Anorroné Fala Casa do Fazendeiro Alto Posto Reis Açougue Bom Jesus Farinha Taché E Unicel Celulares Aí vem um dos homens Que ameaçam O grande Igor Rosalino Igor Guimarães Bento Ele é de Moçakland Não Ele é da Bela Vista E vai do Rantaro Aí vem o touro da final A diferença desse Pra o líder pesadão Setenta e cinco vírgula Vinte e cinco pontos O Rantaro já ofereceu notas A mais de oitenta e nove pontos Ou seja Se os dois fizeram o que sabe O Igor Guimarães Assume a liderança Pra cima, migão Vai pra cima, Igor Que agora é a hora Vai no Rantaro A gente sabe das dificuldades E limitações da arena Depois da chuva Os toros sentem a dificuldade No pulo também Mas se aproveitar o Rantaro Pode assumir a liderança É todo do Gustavo Barão Ele ocupou no início da disputa A terceira posição O Igor já assumiu Agora vem você O homem vem De Bela Vista E a Rantaro é só mandar Agora na final Mandou pra fora O menino vai no Rantaro É pequenininho Mas pula muito o toro Olha como é duro É Rantaro na disputa Fila Luiz Carlos Goiano Apresentação perfeita Torim pequenininho Mas pulador é Rantaro Eu ainda costumo dizer Que o toro de roteio É como se fosse Um jogador de futebol Tem dia que tá pra jogo Tem dia que não tá O Rantaro Costuma pular ali Mas como você disse Os toros estão sentindo Um pouquinho A dificuldade de pular Na arena moiada Mas o igão Que não tem nada com isso Faz a parte dele Resta saber Se a nota será suficiente Pra ele assumir a liderança Ou não Nota Assume a liderança Da competição 81 dos possíveis 100 Eu já quero deixar de aviso Atenção O nosso presidente Da Câmara Municipal Alô prefeito Morelson Vice-prefeito Luiz Carlos Já se posicionando ali Pra entrega da premiação Meu amigo Ronan Patrocinadores Ronan Agradecer ao pessoal Da Agro Lopes Agradecer ao José Carlos Simões Ao supermercado Adenilson Supermercado Sarandim Panificadoras Sabor e Companhia Bom Futuro Materiais Para Construção Casa do Fazendeiro Alto Posto Reis Açougue Bom Jesus Farinha Taché E lembrando que dia 7 Tem Cavalgada E no dia 8 Tem Desfile de Carreiro Aí vem um dos toros Que é um aço fera É o famoso gelo seco Roda muito O touro é duro Gente nessa arena Vai pra cima Vai pra cima Domingos Neto Pranchou no boi Roda muito Gelo seco Tudo embora Luiz Carlos Goiano Pula muito Esse tourinho Pula muito Essa máquina Recém adquirido Pela C. Verricunha E é máquina demais Hoje um dos principais Apesar que Descorregadinha Ali o Domingos Conseguiu reposicionar Em cima do touro Mas quando ele vem girando Ele vem aumentando Velocidade Feito uma hélice E quando ele tocou no touro Já não valia mais nada Infelizmente não Paga passada Máquina de pulos Touro da companhia Verricunha Ô gente O rodeio são os oito segundos mais perigosos do planeta É o esporte mais perigoso do mundo Em condições normais Imaginem vocês numa arena molhada como essa Nós só tivemos o rodeio essa noite Locutor não corre risco Gabriel não corre risco Os tropeiros ficam lá no fundo Aqui na arena só corre o risco peão E com uma arena molhada dessa Eles correram nessa noite dez vezes mais riscos Vocês viram o touro derrapando aqui Escorregando Pode cair em cima de uma perna Os peões hoje pra resgatar o rodeio de americano do Brasil Se colocaram em risco aqui dentro da arena Pra fazer essa final Porque eles tinham todos os argumentos Pra não montar nos toros hoje Eu queria do público de americano do Brasil Uma salva de palmas aos nossos competidores Que hoje fizeram a grande disputa final E aí E aí E aí E aí E aí E aí I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes